Quem joga FIFA online aqui? Joga, mano. Por isso você tá sozinho aí. Sozinho na vida. Sozinho. O cara que joga FIFA, ele tá... Comendo um Doritos e tomando um Guaraná. Vamos lamber um grilo? Não, eu vou comer Doritos e vou jogar FIFA. Seu nome é Patrick, não? Não, mas aí eu jogo... Você tá em que divisão no FIFA? Que divisão que você tá? Terceira? Caralho, o bicho é iniciado pra caralho, mano. O FIFA você começa na décima... Na décima... Como é que chama? Divisão e vai descendo. E eu tô na décima, não sai de lá. Porque eu só jogo pra xingar os outros. O que é legal, cara? Porque você tá jogando com os cabolais na vursa. E aí eu fico só xingando. E eu xingo bem. Eu não perco pra ninguém no xingamento. E esse... É sério. E esses dias, mano, eu xingando o cara... Você não sabe por que você tá jogando. E eu xingando o cara e foi muito traumatizante pra mim. Nesse dia eu fiquei muito chateado. Porque o cara começou... Aí o cara, um a zero. Aí eu falei, porra, um a zero tá tranquilo. Aí eu falei, como é que tá do outro lado aí, ô filha da puta? Tá bem? Você tá legal, ô filha da puta? Jogando nessa TV tua preto e branco, o pau do cu. Eu xingavo, você tá ligado? Dois a zero. Eu falei, ô filha da puta! Fazendo gol e não transa, né, seu bosta? O cara fez três a zero. Eu falei, e o cu da mãe, como é que tá? Quatro a zero, cinco a zero. Cinco, o primeiro tempo acabou, cara. Aí acabou o primeiro tempo. E eu, puto, começou o segundo tempo, o cara, seis a zero. Falei, vou comer o cu do telefone! Uh! Sete a zero e eu xingando o cara. Oito a zero! Aí eu fiz um gol, faltava cinco minutos pra acabar. Aí eu fiz o gol, tava oito a um. Eu falei, filha da puta! Vou empatar! Aguenta aí! Enquanto eu empato o jogo, eu como o cu da tua tia! Eu fui inventando coisa. Fui inventando coisa. E aí, faltava... E o cara calado. Calado, 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 tranquilo, sem me xingar. Ele não falou nada. Eu acho que... Ele foi muito educado. Esse cara, ele me mandou um xingamento, senhora, senhora. Ele me xingou de um jeito. Ele foi um centímetro, quando eu me xinguei. Ele foi um cavaleiro. Ele me deixou chateado durante duas semanas. Eu xinguei ele de tudo que é coisa, mano. Faltasse dois minutos pra acabar o jogo, ele pegou o forninho e falou... Eu só quero te lembrar de uma coisa. Ele tinha uma voz de piloto de avião, filha da puta. Tá 8 a 1. E digo mais. Eu só não sou o teu pai porque tua mãe não te entrou pra 50. Na hora, mano, eu murchei. Eu fui murchando. Eu tirei o videogame da tomada. Joguei a TV pela janela. Sentei no chão, chateado, suando frio. Peguei o celular e liguei pra minha mãe. Na hora. Meu irmão ia falar, tudo bem? Eu falei, tudo bem um caralho. Como é que a senhora trabalha sem troco? Aplausos 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 O que é isso?